Olá pessoal hoje é dia de gravar vlog hoje eu vou em uma chácara na casa da minha prima que ganhou o bebê eu até fui no chá de bebê dela tem vídeo aqui no canal então vai ter uma churrascada lá então hoje é domingo de Páscoa e nós vamos passar o dia lá e é o seguinte deixa eu mostrar o negócio para vocês o que eu fiz no meu carro vou mostrar para vocês então é no momento na frente da minha casa olha estão vendo deixa eu mostrar aqui para vocês a gente eu só falo o negócio hoje o tempo tá de chuva eu acho que ficar vai sujar tudo e eu tenho esse outro aqui e eu tenho certeza que vai chover já pensou aí na chegar na hora que chegar vou ter que lavar esse carro e deixa eu mostrar para vocês o que que eu fiz aqui que eu mandei colocar olha que bonito gente espera um momento eu mandei colocar um vidro bem escuro mas bem escuro mesmo lindo 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 só na frente gente que não aqui na frente tá como veio de fábrica eu não mandei colocar aí eu mandei colocar esse daqui ó aqui tem uma youtuber nossa senhora olha ficou lindo gente o envelopamento do meu carro olha só você pode ir ver em estradas assim que tem pedras que não risca o carro não fura o carro aqui gente eu vou trocar vou colocar uma luz de LED e apesar que esse farol é muito bom mas eu quero colocar um farol de LED o envelopamento gente você vai em mercados assim ó ele é cintilante deixa eu mostrar de pertinho para você aqui ó e ó e ó e não risca o carro de maneira algum alguma vale a pena o investimento porque agora mesmo eu vou numa estrada de terra tem aquelas pedregulho e se somente somente o outro carro fica cheio de buraquinho esse não esse você pode passar olha que lindo gente ficou maravilhoso né agora mês que vem vou colocar um som maravilhoso nesse carro e muito lindo mesmo muito bom então gente daqui a pouco eu vou olha tá meio fosco fosco em o tempo hoje então gente é o seguinte é vou pegar o carro agora e vou me mandar um lugar para o sítio aí eu vou gravar um pedacinho lá na estrada tudo e depois eu mostro para vocês minha garagem tem um quadro gente deixa eu mostrar para vocês uma coisa deixa eu mostrar para vocês isso daqui gente é feito com areia eu e a Giovana quando a Giovana tinha sete dois anos é um trabalho de escola é um trabalho de escola aí a gente fez esse quadro aqui com areia olha só tudo com cola e areia a gente tinha que inventar uma coisa um quadro qualquer coisa é areia gente é areia olha toda areia eu e a Giovana eu e a Giovana eu e a Giovana que fizemos olha com a Giovana que fez isso lindo né fica aqui na garagem tem minha orquídea outra orquídea lá e agora eu vou me mandar aí daqui a pouco eu volto com vocês Oi gente, estamos indo pra casa da minha prima. Fala oi amor. Oiê. Eu tô na vara dirigindo, você viu? Oiê, eu tô na estrada aqui, gente. Tô na estrada, tem que prestar atenção aqui, ó. Eu dirijo mais que ela, tá? Hoje ela tá dirigindo. E aí amor, não é bebê hoje? Então, vai ter um churrasco lá, né mãe? É, vai ter um churrasco, mas tá muito bom lá. Vamos postar um pouquinho da estrada. Mostra um pouquinho da estrada. Mostra um pouquinho da estrada. Onde que ela mora mesmo? É, na entrada do Monte Carlo, condomínio Monte Carlo. Então, quando a gente chega lá, a gente mostra mais, né? A gente mostra lá um pouquinho. Então, tá bom. Deixei meu carro ali, ali na estrada, porque eu vi uma coisa aqui, que eu até chorei agora. Vocês estão vendo minha filha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É, o namorado dela. Nós passamos aqui, que a gente tá indo na chácara da minha prima, e soltaram uma caixa de cachorrinho, tudo novinho, assim, no sol, gente. Acha, pegaram, a cachorra deve ter dado cria. E soltou os cachorrinhos no sol, sem comida, sem água. Eu vou fazer o seguinte, eu não acredito, olha, gente, eu não acredito que tem gente que é capaz de fazer uma coisa dessa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses cachorrinhos, e hoje é domingo, e segunda-feira eu levo pra adoção. Eu levo no caminho, faço a adoção. Porque é muito, muito maldade isso, gente. É muita maldade. Deixa eu fazer uma coisa dessa, soltar o cachorrinho. Soltar o cachorrinho. Eu passei pelos cachorrinhos, parei ali, falei, não posso deixar esses cachorrinhos aqui. Eu não posso deixar esses cachorrinhos no sol, gente. Sem comida, sem água, eles têm vida. E agora eu vou levar eles lá pra chácara. Depois eu levo de volta e faço doação. Aqui não, no canil de São José do Rio Preto. É o único jeito. Porque aqui não pode ficar. É muito triste isso, muito triste e muito desumano. Fazer uma coisa dessa. Abandonar todos os cachorrinhos aqui. Muito triste. Espera aí que eu vou lá. Eu vou dar uma ajuda lá. Gente, eu tô indo lá, e o duro que parece, que um deles escapou. Um deles foi pro meio do mato. Meu Deus do céu. Por que essas pessoas fazem isso? Olha, já é praticamente meio dia, o almoço começou lá. Mas eu não posso deixar. Essa injustiça. Deixa eu mostrar pra vocês. Vê a maldade que as pessoas chegam ao ponto de fazer, gente. Uma magrinha, filhotinha. Olha, aqui na beira da estrada, meu Deus. Deixa esse cachorrinho. Não pode, gente. Eu duro que um. Cadê o outro? Meu Deus do céu mais velho, eu saio correndo. Que medo. Olha só, gente. É a maldade que os caras fazem. Vão estar aqui na beira da estrada. Olha, pode olhar aqui, ó. Eu falei assim, eu não posso deixar esses cachorrinhos aqui, meu. Olha só. Agora a gente vai levar e vai fazer doação, né? E o outro? O outro, né, Timo? O duro, que tem três cachorros. Três, três. O branquinho? Os dois saíram correndo lá pro meio do mato, gente. Ali tem uma fazenda, tem uma casa ali. Olha lá, minha prima deve estar vindo. Não sei se é minha prima, deixa eu ver. Olha lá que tá vindo. Mas eu vou levar pra fazer doação os cachorrinhos. Olha só, porque os outros sumiram. Ali tem bastante casa. Quem sabe eles vão pra lá, alguém acha. Mas olha só que coisinha mais linda. Olha lá, meu primo chegou aqui. Então nós vamos levar pra fazer doação. Olha que lindo, gente. Coisas mais fofinhas. Muita maldade, viu? Os outros saíram correndo. Eles estão tudo cheio de carrapato. Doente, com fome. Isso não se deve fazer. Não se deve fazer isso daí. Os outros embrenharam lá pro meio do mato. Ainda bem que tem umas casas ali. Que talvez eles possam entrar lá. Mas esses dois aqui que eu consegui pegar. Eu vou levar pra... Pro centro de zoonose pra eles cuidar lá e fazer doação. Olha que bonitinho. Isso tá doente. É a maldade, né, gente? É isso aí. Tem gente muito... Aqui na chácara da minha prima. Ela tá arrumando aqui, né? Ela tá construindo aqui, ó. Tá fazendo... Fez uma piscina aqui. Colocou uma piscina. Criançada tá brincando. Olha lá. Muito gostoso aqui. Agora eu vou mostrar uma coisa muito gostosa pra vocês. Gente, olha essa costela. Que coisa mais... É, tô filmando. Olha só. Que temos pra hoje, pro almoço. Essa costela gaúcha. Muito gostosa. Olha, gente. Que delícia. Maravilhosa, né? Então aqui tá o pessoal. Aqui ela tá arrumando, ó. Posturamente fazer as festinhas. Olha só. Filmar um pouco aqui. Olha o pessoal. Convidados. A bunda que é meu primo, dona da chácara aqui onde eu tô. Deixa eu ver. Olha outra convidada aqui. Oiê. Fala um oi aí. Agora vamos mostrar o bebezão dela. Olha que coisa mais linda o bebê. É o Luiz Otávio. Eu vim no chá de bebê, né? Bebê dele. Ai, que coisa mais. Meu Deus. Meu Deus. Olha só, né, gente. Ele tá com dois meses. Dois meses. Olha só. Lindo, gente. Olha. Olha. Olha que lindo, meu Deus do céu. Olha só. Que lindo. Meu Deus. Que tal Luiz Otávio. Meu Deus. Que lindo que tal. Meu Deus do céu. Ai, que bebê. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só. Que pedacinho, viu, gente. Até crescer, né? Lindo, 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 lindo. Ai, cadê a tia? Cadê? Cadê a tia? Lindo, né? Olha só o que temos aqui também. O Bob. É o Bob que ele chama? É o Bob. Olha só. Aqui tá meu genro. Oiê. E eu vou mostrar os cachorrinhos que eu peguei lá na estrada. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Deixa eu mostrar os cachorrinhos. Gente, eu não ia deixar os cachorrinhos na estrada. Eu não ia deixar os cachorrinhos na estrada. Cadê eles? Pena que os outros dois se embrenhou lá no meio do mato. Cadê eles? Eu coloquei água aqui pra eles. Ali tá a caixa. Coloquei a aguinha, comida. Só que eu acho que eles entraram debaixo do carro. Amanhã eu vou entregar eles pra uma ONG. Pra cuidar deles. Tudo certinho. Como tem que ser. Porque assim não... Cadê eles? Vou levar eles pra comer lá. Porque eles estão andando pra lá e pra cá. Então, depois eu vou resolver a história do cachorrinho. Olha só. O almoço tem creme de milho. Maionese. Mandioca. Arroz. Giovana fazendo uma boquinha. Meu genro. Agora vamos filmar. Olha, gente, que coisa mais linda. Peraí, deixa eu pegar um ângulo bom aqui. Olha só. Que belezura, gente. Os gaúcho pira. Olha. Salivando aqui. Já colocaram aqui? Olha a minha prima linda. Olha lá. Coisa mais linda. Bota um oi aí, Paula. Oi. Oiê. Olha a criançada. Coisa mais linda. Tudo comendo. Com saúde. Saudável. Deixa eu mostrar de outro ângulo. Peraí, vou mostrar de outro ângulo. Criançada que todos comendo. Meu pico cortando aqui essa velhice que eu estou fazendo com vocês. Olha, gente. Minha nossa senhora. O que que é isso? É hoje. Oi, é hoje. Olha, gente. Eu acredito que tantas vezes vai ficar com água na boca disso daqui. Peraí que vocês gostam aqui, né? Para saborear essa coisa gostosa aqui. Quem sabe um de vocês um dia vem me conhecer. Quem está boreado na carne dessa um dia. Eu levo aqui, estrago aqui na casa do meu primo, da minha prima. Olha só. Minha nossa senhora, eu quero ser professora, é o que eu amo. Então, esse vai ser o nosso almoço de 27. Vai ser o nosso almoço. Agora eu vou tirar umas fotos. Quantas horas a carne ficou no assando? Foi seis horas que eu coloquei, né? Agora é o que? Seis horas da manhã ele colocou. Ficou mais de seis, sete horas. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Umas cinco horas, seis horas. E aí vai, agora vai virar, agora vai virar. Ó, já veio a gente levantar uma costelinha dessa, não tem vergonha não, hein? Cadê a Valera, amor? A Valera que gosta. Olha só, as costelas. Olha só, as costelas. Agora nós vamos comer, né? Meu Luiz Otávio, olha que você vai chorar agora, logo agora que eu vou filmar você. Ó, minha prima. É, o Anderson. É, pode ir. Nossa, meu amor. É nove, oito, um. Nossa, tá calor o olhozinho, tá calor. Tá calorzinho, tá? Três, meia, vinte e oito. Olha que linda minha prima. Dá uma olhada aqui, prima. Olha que linda. Essa pessoa aqui, daqui na minha frente, é uma pessoa maravilhosa, viu, gente? Pensa numa pessoa que tem um coração maravilhoso. Uma pessoa que não faz maldade pra ninguém. Uma maravilha de pessoa. Graças a Deus, é, a nossa família é assim. A nossa família, não é, Paula? Nossa família não tem nada disso, é, é só coisa boa mesmo, é só coisa do bem, viu, gente? É uma coisa simples, mas você vê. Não tem luxo, né? Não tem nada. Não tem amor, né? Mas tem amor. Podem acreditar nisso. Olha que coisa linda. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Que coisa mais linda, meu Deus. É, minha prima. Ai, que bebida, mamãe. Ai, que bebida tão mais linda. Olha só, que lindo. Lindo, né, Luiz Otávio? Você vai dormir, né? Sim. Agora você vai dormir, olha só, gente. Um pedacinho de gente. Bom, só sobre orelha aqui, a carne, tudo. Deixa eu virar aqui. Bom, gente, já almocei, né? Saiu até o batom. Daqui a pouquinho eu vou tomar um cafezinho. Um banhinho de piscina? É, tem aquela piscina lá atrás, ó. Mas eu não trouxe roupa, não sei o que eu vou fazer, viu? Ai, qualquer coisa eu coloco uma bermuda aqui do meu primo e tal. Dá um jeito aqui, porque eu trouxe nada, né? Mas tá lá. E ela é fundinha, quanto que ela tem, Jo? Um metro e meio, acho que tem. Um metro e meio de fundura tem aquela piscininha lá. Dá pra se refrescar. Então, vou descansar um pouquinho e tomar um cafezinho até já. Que coisa lindinha. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. E a criançada se divertindo lá. Você quer ir lá? Quando você crescer, você vai entrar lá. Quando você crescer, você vai entrar lá. Na piscina. Nossa, lindo. Que coisa mais linda, meu Deus. A gente chegou a hora de ir embora, né? Já são seis horas da tarde. Tô até sem batom, porque fiz lanche e tudo. Comemos. E hoje é dia de Páscoa, né? Viemos aqui na minha prima. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Teve cachorro perdido. Teve tudo hoje, né? Uma comida maravilhosa. Uma comida maravilhosa. Uma costela gaúcha maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Faltou o gaúcho. Cadê o gaúcho? Fizemos a costela. Agora faltou o gaúcho, né? Porque nós somos italianos. Então, beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.